Em relação aos animais, olha, você vive no bairro, né? No bairro tem um fenômeno que sempre acontece. Eu comecei a ver isso desde pequeno. E eu me pergunto por que as pessoas fazem aquilo. No bairro as pessoas não se dão com cão. Um cão que não lhes mordeu, não ladrou, só de manhã basta ver um cão pronto. Oi! Basta alguém se dizer, oi! Problema. Perseguir e apedrejar o cão até o cão ficar rasca, dobrar a cauda. Eu via isso muito na cala. E aqui já, também lá no Micópio, eu costumo ver. Basta surgir um cão na estrada ou não vai rar... Oi, 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 não é brincadeira. Da cavalaria até o que eu tenho. Não vai rar, não vai rar. Aqui não vai, não vai rar. Vocês não ouviram dizer que alguém entrou no Jelna por causa de tratar bem um cão? Você ainda não mudou com os animais? Lá em casa temos formigas. Chega aquele tempo em que aparece a praga de formigas, né? Todo lado de formiga incomoda. Não estou a falar desse tempo. Aquelas formigas normais que aparecem quando você come, não sei o que é. Tem hábito de matar sem motivo. Essa formiga te fez o quê? Esse espírito de assassino, onde é que você busca? Porque quando é tempo de praga, entende-se, incomoda. Temos que arranjar um produto qualquer e matar, desde que não usemos o fogo. Ninguém tem a autorização de castigar com fogo, senão o dono do fogo. E nós estamos a passar situações aqui de linchamento de pessoas. Pessoas são queimadas vivas. Você vai responder para aquilo. Não entra naquele grupo aqui. Queimar é coisa de Deus, não é de pessoa. Tem gato lá em casa, né? Sabe como é que um gato se comporta? Nunca agradece. Ele está sempre... Você lhe dá... Dá um pontapé. Olha, esse não agradece. É assim que o muçulmano faz. O ramadão não lhe ensinou a ter paciência. Não lhe ensinou. Principalmente com animais como esses. Você se esqueceu daquele hadith que diz que uma mulher entrou no inferno por causa de gato. Ela entrou porque não lhe dava de comer. Você não tem medo de entrar por bater. Então estou a dar exemplo no sentido de tentar vos fazer ver a situação, né? Mudança de comportamento com todos e tudo.